E aí dois aí da Rocinha Oi é que aqui nós fuma um, putaria rola fino Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco Que lá no final do ano é rivoada com as perversas Só os que dá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, um 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá No veneno, o cabelinho da pégua e a camisa do Flamengo Tá bonitão, minha noca lá na Rocinha Oi é frente de facção Hoje hoje é ele que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão Tá bonitão, minha noca lá na Rocinha Oi é frente de facção Hoje hoje é ele que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão E aí dois aí da Rocinha Oi é que aqui nós fuma é um, putaria rola firme Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo Que aqui é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco Que lá no final do ano é rivoada com as perversas Só os que dá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, um 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá No veneno, o cabelinho da pégua e a camisa do Flamengo Tá bonitão, minha noca lá na Rocinha Oi é frente de facção Hoje hoje é ele que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão Tá bonitão, minha noca lá na Rocinha Oi é frente de facção Hoje hoje é ele que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau